A prova funcional do Marchador tem desempatado muitos campeonatos. Por isso, o MMTV começou no programa passado uma série de dicas sobre como fazer de maneira correta as figuras da prova. Hoje, o árbitro da ABCC-MM, Roberto Naves, vai mostrar como realizar o passo livre e o recuo. Acompanhe no quadro Curiosidades do Marchador. Dando sequência à apresentação das figuras da prova de ação do Manga Larga Marchador, nós vamos falar aqui hoje de duas figuras muito importantes, o passo livre e o recuo. Terminada então a figura da porteira, o cavaleiro deve apontar o seu cavalo em direção ao recuo e executar o passo livre. Como já disse, esse passo deve ser executado sem nenhum contato da mão do cavaleiro com a boca do cavalo, demonstrando então calma, tranquilidade do cavalo, ele não se precipita para a marcha. Essa é a condição correta de execução da figura. A falta mais comum que nós temos observado na figura do passo livre é esse passo assim em contato, onde o cavaleiro mantém contato da sua mão com a boca do cavalo. Perceba que o cavalo faz um passo de qualidade, porém não é o passo livre como deveria ser. O erro mais comum que nós temos percebido na figura do passo livre é exatamente essa, a manutenção do contato da mão do cavaleiro com a boca do cavalo através da tensão nas rédeas. Essa figura deve ser executada corretamente com a rédea solta, em guirlanda, e essa primeira porção da rédea, a ponteira da rédea, deve estar sempre abaixo da argola da embocadora. Vocês poderão perceber nessa tomada o contraste nítido entre a execução do passo em contato e o passo livre depois do abandono de rédea. Aí, portanto, a permanência do contato e então rédea abandonada, configurando o passo livre, como deve ser executado. A ausência de contato vai ser cobrada no passo livre até o momento em que o cavalo ultrapassar com seus anteriores a primeira linha do recuo. Para executar o recuo, o cavalo deverá ultrapassar com seus posteriores essa segunda linha do recuo. A partir daí, então, pode ser executada a figura. O cavalo deve recuar em linha reta, arritmado, na atitude e sem reações. Assim como no passo livre, a figura do recuo também é muito utilizada no campo e na nossa prática do dia a dia. É importante, então, que o cavalo esteja bem condicionado, que ele dê condição fácil para o cavaleiro de executar a figura. Nós vamos aqui encerrar, então, essa apresentação e eu convido vocês para que na próxima semana a gente possa acompanhar juntos a apresentação da figura das balizas.